Nós estamos novamente aqui na Vila Fernandes. Você se lembra da última chuva forte que teve aqui em Goiânia? Esse foi um dos bairros mais afetados com inundações e alagamentos. Essa rua que eu estou, que é a Rua 30A, foi uma das mais abaladas. Ela ficou praticamente inundada. Aqui no dia que a gente veio, inclusive, fazer uma reportagem durante a madrugada, não dava nem para ver o asfalto, porque ela estava cheia de água. E uma das pessoas que mais sofreu no meio de tudo isso, e que a gente, inclusive, mostrou na primeira reportagem, eu conversei com ela, a Neide. Isso aqui é a água que vem do próprio rio, do córrego aqui? Isso, e das ruas de cima, né? Olha só, gente, a quantidade de coisa que eles tiveram que tirar de dentro de casa. Tem aqui móveis, roupa. Olha, tem essas crianças, quatro crianças. Bom, e agora a gente voltou aqui para conversar com ela novamente. Essa é a Neide, e ela dizia para nós que, depois que tudo aquilo aconteceu, ela vem enfrentando muitas dificuldades, porque, como eu disse, perdeu muita coisa, inclusive colchões que as crianças dormiam. Não é isso, Neide? Isso. Como é que está agora? Bom, o meu colchão, ele molhou a parte de baixo, então eu pus no sol uns dois dias e meio, e cortei a parte que afetou o negócio do colchão, cortei e joguei lá. Aí, botei meu círculo para dormir depois que secou. Outra casa, que a Neide mora com os filhos, é uma casa que foi cedida por alguns amigos. É a última casa aqui da Rua 30A. A gente vê também que tem um espaço bom, só que falta muita coisa. Por exemplo, o portão. A gente entrou aqui, na verdade, não tem o portão, né? E um detalhe também que é curioso, é a marca aqui na parede da altura que a água atingiu no dia da última inundação. Aqui, nesse quarto, estão os filhos menores da Neide. São bem novinhos mesmo, a gente mostrou na outra reportagem. Olha só, três menininhas dormindo. A gente sabe que, principalmente criança, precisa de uma alimentação rica em proteínas, tem que ser mais adequado para o desenvolvimento delas. Vamos ver, então, a geladeira da Neide. Abre aqui, Neide, por favor. Olha, gente. Praticamente vazia, né, Neide? Tem um restinho de carne. Vou abrir para mostrar para vocês. Aqui, ó. E aqui, tem algumas erguinhas. Você tem vivido com as suas crianças nos últimos dias à base de doações? Sim. Eu recebo uma boa família aí, que dá de comprar, a gente compra, entendeu? Emprega não tem, né? A gente mostrou aqui a dispensa que ela tem para criar quatro crianças e um adolescente. Pouca comida, colchões mofados, estragados. Ela realmente precisa de ajuda. Então, fica aqui o nosso apelo. Ela vive, basicamente, então, com essa renda do Bolsa Família de R$ 212,00. R$ 212,00 para criar quatro crianças pequenas, com menos de 10 anos e também uma adolescente. Se tivesse alguém que pudesse arrumar um lugar para me cuidar, para me botar meus filhos, ao invés de passar tanto sofrimento, é como estiver alagando. Eu queria uma casa que fosse para me cuidar, zelar essas coisas, para me tirar meus filhos daqui. Tchau, tchau.